25º Passo de Arte e 15 anos do IAGP Brasil. Temos muito o que comemorar e mais ainda para fazer. Quem estava nascendo quando se deu o início do projeto do IAGP Brasil tem hoje a oportunidade de mostrar seu talento, estudar e até fazer carreira em companhias internacionais. Com o IAGP Brasil, a dança ganhou repercussão e espaço internacional. As maiores escolas e companhias do mundo abriram as portas para bailarinos brasileiros. Um trabalho que nos faz orgulhosos. Um motivo de agradecimento a todos que acreditaram, incentivaram e vivenciaram o que parecia ser somente um sonho. E que se tornou realidade para Isabela Gasparini, Aurora Dick, Paula Reis, Mayara Magri, Diego Lima, Thaís Gols, Paula Rezende, Alisson Rocha, Mayane Magri, Daniel Davidson, Mara Nascimento, Natália Kerner e tantos outros que viveram ou ainda vivem a fascinante saga de estudar no exterior, nas escolas mais conceituadas do mundo da dança. Em especial, nossa gratidão a Anny Poladjenko, considerada a madrinha do IAGP Brasil. As escolas, professores, bailarinos e bailarinas, jurados e professores internacionais, que numa verdadeira expressão de paixão pela dança, trouxeram seus conhecimentos e técnicas, mudando a forma de ver e de fazer a dança no nosso país. Muito se tem a agradecer e muito se tem para contar sobre a história desse projeto do Passo de Arte que sempre contou com o apoio e parceria da sua dança. O mérito é todo o seu bailarino, bailarina, que tem um dom especial, que faz da dança uma arte e que acredita na recompensa maior. Resultado de seu esforço e dedicação, pois, como dito por Ana Padulova, é o trabalho que transforma o talento em gênio. Nós acreditamos e investimos em seu talento. Legenda Adriana Zanotto